A CIDADE NO BRASIL 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 DESCEMOS A CIDADE NO BRASIL 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 TEM QUE BORRAR É PORQUE O TUBE NÃO TÁ MAIS PERMITINDO SABEM VAMOS PASSAR A FILMAR SEM MEXER SEM ABUSAR É só pra você conhecer Já, eu tenho no meu canal vídeos Sente o clima TAMOS SE APROXIMANDO TEM UMA ENTIDADE TOCA NO K2 TEM UMA TEM UMA SE TIVER PEDAÇO DE ANIMAL GERALMENTE GERALMENTE É PORCO OLHA QUE TRAVOU GERALMENTE A CABEÇA DE PORCO OLHA AQUI GERALMENTE A CABEÇA DE PORCO GERALMENTE A CABEÇA DE PORCO TEM UMA TENTA NÃO FILMAR MUITO GERALMENTE O K2 VAI SE APROXIMANDO O K2 OLHA ISSO NOSSA É BASTANTE VELA VAI SEGUINTE BAIXA A VOTA EU VE UM VULTO LÁ E UM CARA DE PÉ LÁ NÃO SE ESSE TÃO CONSEGUIDO VOCÊ TÁ VENDO UM CARA DE PÉ LÁ TÔ TEM UM VULTO LÁ GALERA SÓ APAGA APAGA LATERA NOSSA O CARA VAI VER NOIS APAGA LATERA APAGA TULAS LATERA TEM ALGUÉI LÁ TEM CARA TEM CUIDADO QUE TEM UMA LUZINHA PISCANDO NA TUA GOPRO NA MIA TAMBÉM TEM TÁ GRAVANDO TÁ GRAVANDO TEM UMA LUZINHA PISCANDO NÉ TEM MANO É O SEGUINTE TEM UM CARA DE PÉ LÁ CORA NO, COMO VIELE VLOCE ACHER BOM MASербLAR O BÁU NÃO CARA APAGA APAGA É MELHOR NÃO SAI DaQUI IO 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 ACHO QUE O CARA VAI CATAR NOIS NÃO VU.MAS É BOM NOS The Master É SÓ NÃO MEXER com O CARA FAMÍLIA TEM UM CARA LA FAMÍLIA NÃO SE ESSE CANSEGO CAPTA EU VOU PEGAR A MIA CAMERA NA MÃO EU QUERO GRAVAR ISSO Vou pegar a minha câmera, ó galera, eu tô com a câmera na mão, vamos lá, família, nossa, o cara tá, cuidado pra não cobrar mais, cuidado pra não cobrar mais aqui. Olha, olha, olha. Olha o carro Cuidado Olha lá Tem carne Parece que o cara está tendo um estreco Ele está incorporando um barulho nele A câmera não vai captar não Vou fazer daqui Vou fazer daqui Olha essa família Rapaz, eu vi lá Já, mano Tinha um espírito nele Tinha um espírito nele Nossa, eu vi a luz do carro Lá, levei um susto Cara, tinha um bagulho nele Família, sem chance Nossa É raro quando a gente cata um cara assim É raro quando a gente consegue Firmar um cara assim Você viu só isso Ó, Felipe Vamos fazer assim Ó, vamos Para a gravação que a gente está indo Vamos deixar esse vídeo sem encerrar E na volta nós passamos aqui Dá para ser Galera A gente na volta passa aqui De novo daqui uns 40 minutos, né? E sim Para a gente ver o que tem no local A gente filmou para vocês, tá? É, para ver o que o cara estava fazendo Até lá ele já foi embora Não, até lá ele já foi embora, né? Deixou Galera A gente já volta, tá? Deixou Terminamos esse vídeo A gente já gravou no outro local lá A gente já gravou lá no É, no No Vinicius, mano Foi muito emocionante Foi, cara É, vamos terminar o vídeo? Vamos Faz um tempão já aqui nesse Galera A gente acabou de gravar a lenda do Vinicius, sabe? Vai para o ar em breve para vocês aí É, a gente está É uma coisa muito Muito sinistra, né? Vai ao ar amanhã, né? Esse vai A gente passou aqui só para terminar o vídeo Só para vocês saberem o que ele estava fazendo lá Ó, está ali as coisas ainda lá Não, é bom não iria, né? Vamos lá ver se ele estava É, ele estava fazendo alguma coisa lá, cara Não, vamos só mostrar Vamos desrespeitar, tá ligado? Sim Faz Acho que não está lá, né? Ufa, porra Não, e nós estamos sem ar soft Sem nada, né, cara? Ele não está lá, né? É a árvore, né? Nossa, pensei que era ele, cara É, e vaso, né? Mas também o cara estava se incorporando Olha o tamanho da vela lá Nossa Vamos filmar o que está fazendo Eita, apagando já algumas Se tiver cadastro animal, vamos filmar Olha o tamanho, ó Olha Olha o tamanho, mano Nossa Viu, tem... É bom dar uma borrada, mano Vou, vou borrar Nossa, mano Tem umas coisas que não dá para mostrar ali Não, não dá para mostrar, mano Tem uns pedaços de animal, né? Tem Viu, galera? A gente vai filmar para vocês aqui Mas a gente vai dar uma borrada Tem umas coisas ali que a gente não pode mostrar Senão o YouTube restringe, né? Nossa, ali se nós mostrar vai dar ruim Olha só Ele estava de croque bem aqui, mano Nossa, aqui, ó Olha o que vocês dizem, mano, galera Olha o macho de vela que ele diz aqui, ó Tem um símbolo, né? Tem um símbolo É sal isso aqui, né? Qual? Esse branco aí Tá, mano Tá bom, né? Vamos embora, né? Será que ele foi embora para cá, mano? O que você me disse? Eu acho que sim Opa! Opa! Só estamos gravando, só Não! A gente já vai embora Não, só estamos gravando, amigo Nossa, o cara está armado Nossa, o cara está armado Ô, cara! Estamos gravando, cara Nossa, cara Sai fora! Não, nossa! Nossa, cara Nossa, Felipe Nossa, minha mão, cara Você nunca acertou, cara? Nossa, cara, me cortou, vinha Nossa, mano, ele cortou Mano Tô perdido, mano Nossa, ele me cortou, mano Nossa Ai, minha mão, cara Nossa, eu até me perdi, Jogi Aqui Ai, minha mão Ele te acertou? Nossa, acertou, cara Mano, eu encorrei ele, cara Ai, ai, cara Nossa Mano Mano Ai, ai, ai Ai, ai, ai Viu? O que ele te acertou, cara? Ai, 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 a faca, mano Sério? Ai, ai, ai Cara Nossa Uma faca? Uma faca, mano Nossa, família A minha mão Ai Quer que eu dirige? Consegue dirigir? Ai, ai Consegue, né? Acho que eu consigo Vai, mano, liga o carro, cara Ai, 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 cara Olha a minha mão, mano Nossa Ele te machucou, tá vendo? Nossa Vai, não, não, esquece Só leve o carro Sai daqui logo, mano Pô, mano, ele tá a vilo, cara Ai, ai, acelera, Felipe Acelera, mano Pô, caralho Você tá bem? Ai, minha mão, cara Você tá bem, Felipe? Ai, ai, foi só um cortezinho, eu acho, cara Nossa Nada atrapalho Não, vai de boa Nossa, mano Olha, eu andei um pouquinho A hora que você quiser parar Nós esperamos Não, fechou Nossa, mano Vai, mano, liga o carro, cara Ai, ai, ai Olha a minha mão, mano Ele te machucou? Tá doendo? Vai, não, não Esquece Só liga o carro, velho Sai daqui logo, mano Ô, mano, ele tá vindo, cara Acelera, Felipe Acelera, mano Ô, cara Você tá bem? Ai, minha mão, cara Você tá bem, Felipe? Foi só um cortezinho, eu acho, cara Nossa Tá atrapalhando dirigir ou não? Não, vai de boa Nossa, mano Pô, anda um pouquinho A hora que você quiser parar Nós paramos pra ver Essa tua mão, mano Nossa, mano Meu Deus, cara Pô, vai ter que tirar a camiseta E embolar aí, cara Nossa, mano Pô, vai ter que tirar a camiseta E embolar aí, mano O que que foi isso? Será que foi uma faca? Um canivete? Foi uma faca, mano Eu acho que foi uma faca Viu? Ele viu o carro chegando Foi só meio que raspãozão Pô, vai ter que tirar a camiseta e embolar aí, cara Nossa Pô, vai ter que tirar a camiseta e embolar aí, mano Que que foi isso? Será que foi uma faca? Foi, foi uma faca, mano Eu acho que foi uma faca Viu? Ele viu o carro chegando, cara Nossa, mano Acho que ele acabou de sair dali e viu o carro chegando, cara 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 do céu Vem no Digna, não traz airsoft, mano Mas no airsoft não adianta nada Não adianta nada Esse cara, uma faca, mano Olha Meu Deus Você não fosse ou você acha que não foi muita coisa? Não, só foi um arranhão Um arranhãozão Um arranhãozão Cara, eu me enrosquei nos galhos, mano Nossa Tá queimadinho, mano Mas não foi muito fundo Não, tá bom, cara Só cega em trem e eu vou embora Não, tá bom, cara